Música Quem quer a mim? Se cara assim Eu xin tenho entendido Mandei que acredita Na mim Quem quer a mim? Se cara assim Eu xin tenho entendido Mandei que acredita Na mim Hoje o lado do país que tem nem flou Bola até continua puxar me dentro Só porque é que me tivera Seria que duendo A chama se brinca com o tempo liga Nega nga se espera Nem se escapou Já o custo de boche é gastadora Nenga se canto pesquinha ora Firmar fodido Nega se controla Já sei mescosa Mandei lá ta fazendo a pesquisa Que é que o ato hoje é com a pesa mansa Ta fazendo a toa Entra a siga em frente e cu desce Pode fazer noti dia a dia Noti quase noda E a promesa nunca esqueci Muitos anos da reflete Nunca compreendi Sempre tá assim que é que me este Nega nga se confuciona Nega nga sabe depende Camorista né chitaron E menti só nem esparon E senha ganho se dá Nunca vence nem pra cuidar Unha nega roja em estar Uma senha tem mais pistar Unha se com o mundo ficharo Pra perder merda e me entraram Que sa foda Ata vai devagar Pa que os negas controla Ata vai devagar Pa que os beijos beijona O merino Es que acredita man prova Man pode subir sem dobra Pa morre nunca conforma O janta chigala Vou cuidar na estrada Sem fama Um beijo frito com escama Que tinha maneira de fazer o direito Não tive que rodar no meio gueto Não pedi ajuda Ajuda nada que é bem Pareci amigo que é nada bem Eu vivo em infância com poucos amigos Que é o pouco que tive Bombira Biggie Big show nigga Canto que pisou meu primeiro palco Canto que ouve meu primeiro aplauso Foi ele que inflama Caçada pausa Minha problema nunca que foi quita Foi pra moda e ninguém que explica Escaflá puto bata plica Escaflá puto Escaflá puto Escaflá puto Escaflá puto É pra morre nunca conforma O janta chigala 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 O janta chigal O janta chigal O janta chigala Obrigado.